Música O trabalho da defesa civil no município de Bacabal com a enchente do rio Meari tem se tornado fundamental. Nesse momento é de baixa no rio Meari, mas o alerta continua alto devido a probabilidade de novas chuvas para a região. A nossa equipe conversou com o Leonardo Coutrin, que traz os detalhes de como está funcionando o trabalho aqui em Bacabal. Na verdade nos últimos sete dias o rei tem tido uma oscilação, ele passa o dia aumentando e abaixando o seu nível. Mas nas últimas 24, nas últimas 48 horas ele abaixou cerca de 5 centímetros. Então ainda está com essa perspectiva de que vai estar abaixando. Mas a gente tem que aguardar aí como é que vai se comportar a questão das chuvas. Até porque a gente tem previsão de chuva até o dia 12 de abril, chuvas fortes. Então ainda é um pouco cedo para a gente dizer se ele vai continuar dentro dessa perspectiva. Léo, contato junto às cabeceiras do rio Meari e as cidades mais acima. O que eles acabam relatando a respeito desse nível do rio lá nessas cidades? Lá tem tido um aumento no nível do rio e tem chovido bastante lá. Mas essa elevação que ocorre lá, até que ela chegue aqui, ela dura mais ou menos umas 48 horas para poder chegar aqui, ela não chega na sua totalidade. Então acaba não tendo um volume assim grande como lá. Tem um certo aumento, mas não é um aumento assim tão grande como ocorre lá nas cabeceiras. Mas fica o alerta para a comunidade ribeirinha que já vem sofrendo com isso. Isso, a gente tem que continuar com toda atenção, com todo cuidado, até porque ainda é muito cedo para a gente passar um relatório certo de como vai se comportar o rio pelos próximos dias. Léo, a respeito dos abrigos, hoje na cidade de Bacabal tem quantos abrigos que são mantidos, subsidiados por parte da prefeitura de Bacabal? A gente tem 11 abrigos que foram implantados pela prefeitura. Hoje em dia, quantos alagados, quantos desabrigados possuem na cidade de Bacabal? A gente tem hoje, até a tarde de ontem, a gente tinha 286 desabrigados e aproximadamente mais de 1.700 famílias desalojadas. Então a cheia desse ano já está marcando história? Isso, tem uma elevação bem grande, até porque outros bairros que em anos anteriores não foram afetados, esse ano foi afetado. Então surgiram novas regiões que passaram a ter uma elevação na sua própria estrutura. Mas enquanto isso a Defesa Civil está dando todo o suporte, os trabalhos necessários continuam? Isso, a gente continua dando todo o suporte, tentando aquilo que está na nossa perspectiva, no nosso planejamento. Sempre que a gente recebe alguma ocorrência, a gente tenta de toda forma estar dando todo o suporte para essas famílias. Muito se fala dos ribeirinhos apenas da cidade e os da zona rural, como é que está sendo realizado esse trabalho? A gente também tem acompanhado algumas regiões, já foi o próprio prefeito Edivan, com a sua comitiva, com toda a sua equipe também, já foram nesses locais também levar mantimentos para essas famílias. A gente também já tirou algumas famílias em alguns locais que estavam ilhados, que precisavam sair. Então o nosso trabalho continua durante todo o dia, dando toda a atenção, todo o suporte para essas famílias.